Olá, eu sou o Maurício Rebos, um beijo pra nós com a Ana de Compartilha. Beijo, beijo. Gente, nós veio aqui, ó, numa casa de bolo, e esses dois não param. Nossa, meu Deus. Sai, sai, não vai me morrer mais, não. Nós pedimos umas coisas pra comer. A Ana arrumou um vestido de gente de noiva. Com quem que você vai casar? Com ninguém. Ah, então por que com o vestido de noiva? Se ela vai casar? Eu vou ser florista. O que que a florista faz? Joga flores. Joga flores assim? Não. Ela leva um buquê? Uma cestinha. Cheio de pétalas e vai jogando no chão? Então ela já vai dar conta? Vai ficar com o erguerão? E se arrumar um menino lá, querem casar, que se eu me... Eu posso ir? Eu posso ir? Eu posso. Primeiro pedido chegou. Nós pedimos quantas coisas? Nós pedimos só um café. Nós pedimos pastel, panqueca. Vamos pastel para a Ana? Vai bem. A Ana para a Ana não? Não. Vai. Você queria só o café? É romântico? É romântico. É romântico. Eu mei um café coado. Pelo amor de Deus. Olha isso. Experimenta, amor. Uma panquequinha. Experimenta, amor. A sua vai chegar. Você pediu duas? Pedi. Eu pedi duas. Eu pedi duas. Experimenta. Pode experimentar, vai. Tá bom, pode experimentar. Eu vou deixar. Acho que você vai gostar. Pega morango também. Nossa, é bom demais, velho. Não é bom demais. Não é bom demais. Meu Deus. Vai, come logo. Gostou ou não? Não é bom? Muito bom. É um gato de panacota. Olha que lindo, gente. Aí tem o que? Aí a base é de ganache. É um chocolate, um blend de chocolate. E o franinho é um frango de chocolate branco. Nossa, que delícia. Olha que legal. Muito bonitinho, né, Nenã? Posso tirar aqui? Pode. Obrigada. É, a gente não sabia. É, balança. É, muito bonitinho. É, olha. Olha que legal, né, Nenã? Que vontade. Parece que é um peixe. É, desculpa, gatinha. Mas tudo junto com a gente comeu isso. Que legal. Como que é? Ó, assim. Vamos experimentar. Vê se é bom. Eita. É de que? De que bom. De que que é? É um gatinho, isso é um gatinho. Muito bom. É geladinho. Hum. Parece que é geladinho doce, né? Hum. Muito bom. Ah, sabe aquele chocolate branco? Hum. É. Eu acho que é. Hum. Vai ser bem. Piscou, gente, nós estamos aqui no supermercado. Nós vamos fazer as compras do casamento da Sarinha. Né, amor? Está uma e calista. E a gente vai comprar aqui as coisas. O casamento dela. Olha quem comprou a menina, gente. Estava em promoção essa menina aqui. Olha que menina bonita que eu achei aqui. Olha. Olha aí. Vamos embora, amor. Quando você der pagou nela, amor? Vai ver, vem. Vamos embora. Não, eu vou levar. Quando der pagou nela? 10 real. 10 real? Estava na promoção, gente. Eu comprei. Olha a gracinha que ela é. Deixa eu ver. Olha só. Não tem mais. Mas é necessário. Não tem mais. Mesmo Pacistem para a menina. Não tem mais. Esses são os mais eis do casamento. Eu entendi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Por aqui tudo bem, graças a Deus Gente, não aparecia antes Porque a gente tava sem internet aqui Não tava conseguindo postar stories pra vocês E agora que a internet voltou Porque resolveu pra mim E aí agora que a internet voltou, gente Tô aqui tomando leite com café Tô guardado, ó, faz tempo Olha o baixinho ali Meu baixinho Que? Que? As baixinhas Ela é grande, é verdade Ela é moça grande Lembra que ontem ela falou que era moça grande Então Aí eu já usei Gente, eu fiz uma Um happy dance pra me comer aqui Um frão Ai, gente, tem dica Eu não quero almoçar Aí eu gosto de comer esses trenzinho diferentes Aí eu comi frão Desfiadinho com Happy dance E é isso Meu almoço foi esse Mas eu queria falar até outra coisa com vocês Dois assuntos aqui pra vocês Gente, só eu que sou assim Meu aniversário É daqui a dois dias Eu faço aniversário dia 12 de outubro Pra mim Eu não tô animada Pra mim tá normal Eu sou zero animada pra aniversário Eu faço muita questão do aniversário dos outros Tipo, com aniversário do Ilker Com aniversário das crianças Com aniversário de alguém Mas pra mim Eu sou muito desligada com isso Eu vou pensar Por que eu sou assim? Será que só eu sou assim?